Do Sport TV, olha a arrancada do Morato, leva na entrada da área, rolou para o Hurtado de frente para o gol! Sobraram só três, atua! Raul, cruzamento, Hurtado! Fechou para o Hurtado! Gol! Barbieri, né, continua. Claudinho, linha de fundo, cruzamento no meio! Na área, o corte do Martinelli, cortou errado, Hurtado! Do Coelho e do Hurtado. E olha o gol! O Arthur deu um corte no Manuel, tocou atrás, passou a chance do Hurtado, defendeu, voltou! Vai arriscar o tiro direto, olha que pegou mal, Hurtado, Cássio, o gol está aberto, olha o desvio!